Vera se prepara para a nova batalha contra câncer. A esposa de Rodrigo Faro descobriu tumor raro e maligno, passou por cirurgia e deve iniciar nova etapa do tratamento em breve. Vera explicou, nesta quarta-feira, que ainda está se recuperando da cirurgia para a remoção do sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, que encontrou na coxa esquerda, mas deve iniciar as novas etapas do tratamento em breve. O próximo passo, segundo a modelo, são as sessões de fisioterapia. Ainda segundo Vera, ela também vai passar pela radioterapia em busca da cura completa. Me recuperando aqui da cirurgia, já comecei a fazer fisioterapia e em breve as sessões de radioterapia, cura completa. Vera legendou ao compartilhar um registro da fisioterapia em casa. Vera conta como a luta ajudou a descobrir câncer. Raríssimo. Vera contou como a prática de Muay Thai a ajudou a descobrir um raro câncer na coxa. Durante as aulas, os chutes fizeram a apresentadora perceber o tumor. Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Aqui eu chutando nas aulas de Muay Thai. Foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. O impacto formou um hematoma por dentro. Explicou ela ao compartilhar um vídeo antigo da aula no Instagram. Descoberta do câncer veio apenas um mês após o início das aulas. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles. Raríssimo. Mencionou ela. Ela disse como o marido, Rodrigo Faro, e sua massagista também foram fundamentais para chegar ao diagnóstico. Minha massagista foi a primeira pessoa que percebeu o nódulo na minha coxa, quando estávamos fazendo drenagem. E meu marido insistiu muito para que eu fizesse ressonância. Continuou. Após a retirada do tumor na coxa, Vera já iniciou as sessões de fisioterapia. Ela também confirmou que começará a fazer sessões de radioterapia em breve. Mas antes de continuar a informação, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para receber as notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante. Vamos às informações. A apresentadora ainda falou sobre sua recuperação e explicou que ter uma vida ativa foi algo que ajudou no processo. A minha recuperação está sendo ótima porque sempre treinei, e isso ajuda muito, contou. Rodrigo Faro surpreendeu com forte declaração sobre câncer de esposa. Rodrigo Faro chocou os internautas com uma forte declaração sobre a descoberta e tratamento do câncer da esposa. A modelo e o apresentador falaram abertamente do delicado momento. A Vera não merecia, porque não aconteceu comigo, declarou Faro ao falar da saúde da companheira. A modelo ainda relatou que se abraçou com a fé para encarar a cirurgia do tumor raro. É um propósito de Deus nas nossas vidas. Quando cheguei naquela sala gigante, toda branca, aquela equipe médica, o desenho das minhas pernas com o tumor, foi a hora que eu clamei, Deus, essa é a hora que o Senhor está aqui comigo, disse ela ao jornalista. Ela foi diagnosticada no início do mês com um sarcoma sinovial, tipo raro de câncer, na coxa esquerda. A cirurgia da esposa de Faro era para durar três horas, no entanto, passou de oito horas. É um câncer raro, grave. Analisando e lendo, é um tipo de câncer que, dependendo do tamanho, pode gerar amputação de membros. Essa cirurgia retirou um bloco, artérias, veias. Achei que seriam três horas, mas passaram quatro, cinco, seis horas, explicou Rodrigo Faro. E aí Tchau. 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 Tchau.